Salve galerinha, beleza? Se estão de boa, sejam muito bem-vindos ao canal oficial da Agromode. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês um pulverizador muito bonito, o cara convertido pela nossa equipe. Eu não garanto se foi... não, não foi convertido não, eu acho que não. Eu não lembro agora se ele foi convertido, porque quem fez esse trabalho, quem montou ele foi o Geon, né? Mas eu não lembro se ele tem os créditos do Andrade, se eu não me engano, também. O Andrade que passou para a gente. Então o link do canal do Andrade, até inclusive, antes que eu me esqueça, vai estar aqui na descrição. Quem ainda não é inscrito no canal do Andrade, corre lá e se inscreve, galera. Porque o cara é muita gente boa, ele faz live todos os dias, tá? Ele traz mods de mapa também, com cada mod top, assim, que ninguém consegue igualar o trabalho dele e da galera dele, beleza? Ele é o canal apoiador nosso, então, beleza? O canal do Andrade está apoiando nós da Agromode. Então corre lá e já se inscreve no canal do Andrade. Se inscreve no nosso canal aí também, o link está aí embaixo. Aliás, não precisa de link para se inscrever no nosso canal, né? Mas dá uma passadinha ali no nosso canal, vê os tutorial, vê os outros vídeos também, vê os outros mods que a gente está lançando, beleza? E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum lançamento. Fechou, galera? Quem não segue a gente ainda no Facebook também, o link vai estar aí na descrição para vocês correr lá no Facebook e seguir a gente, fechou? Bom, bora comprar aqui. Deixa eu pegar um empréstimo, mas nem vi que eu estava sem grana, cara. Céu louco. Nem vi que eu estava sem grana. 70 mil chega. Chega e sobra, né? Vamos vir aqui na categoria Proteção de Culturas, beleza? Aqui está o nosso Jacto Condor 800, beleza? Valor de 32 mil aí. Ah, tá legal, mas esse Jacto está meio caro. Não, galera, é bem caro mesmo. O mobilizador de marca hoje em dia, na vida real, é bem caro mesmo. É bem por aí esse preço. Não garanto que está mais ou menos dentro, mas é mais ou menos esse valor aí, beleza? Bom, ele tem barra de 18 metros e 860 litros de capacidade, beleza? Vamos estar comprando e engatando no trator original mesmo do jogo, só para testar. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Beleza? Bora, está engatando aqui. Olha só, está funcionando de boa. Ok. Vamos estar enchendo ele de veneno primeiro e depois eu mostro a animação dele. Vamos estar comprando aqui um rodapizinho, bem de boa. Fertilizante mesmo. Ah, só está enchendo aí. Ele tem 860 litros de capacidade, já que não é um reservatório tão grande assim, né? Que vai ficar bem real. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa é até a capacidade na vida real dele mesmo. Provavelmente é porque o Jão botou ele, né? Nessa capacidade, então é porque o Jão trabalha com tudo mais ou menos na vida real. Galera, então vamos às funções dele. Clicando a letra X, vocês vão desdobrar as asas. As asas, barras, né? Chamem como vocês quiserem. Olha só que demais, cara. Muito bonito. Então agora com o botão esquerdo do mouse, empurrando para cima, no caso para frente, vocês vão levantar as asas dele. Reparem que o pote de veneno ali também vai junto, né? Fica uma bandeja, bem da hora mesmo. Bem real, cara. Esse Jacto tá muito bem feito. Foi o Jão aí, né? O Jão da nossa equipe que fez ele. Tá muito da hora. E o Andrade que passou esse monte pra gente, beleza? Pro Jão montar. Fechou? Vamos ver a animação dos bicos? Agora sim que vocês vão ver o que o Jão aprontou, cara. O Jão se superou nesse trabalho desse Jacto Condor 800. Mano, a animação dos bicos que ele botou tá muito da hora. Olha essa animação. Viu só? Ele vai... É que eu não tenho acesso ao terreno, né? Mas ele abre os bicos e fecha de dentro pra fora. Olha só. Vou fazer de novo. Presta atenção. Repara que os bicos vão ligando do meio pra as laterais. Isso ficou muito da hora, mano. Você é louco. E quando eu desligo, a mesma coisa. Fecha do meio pra as laterais. Cara, ficou muito da hora mesmo. E a meta também vai tá aí na descrição. Se eu não me engano, são 200 inscritos aqui em nosso canal. Beleza? Então corre lá, se inscreve. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhuma live, nenhum mod, nenhum tutorial. Nada disso. E são também, se não me engano, 750 seguidores na nossa página da AgroMode lá no Facebook. O link vai tá aí na descrição, beleza? É só vocês darem uma passadinha lá. Dá uma força também pro Andrade, que contribuiu com esse mod muito lindo aí pra nós e pra vocês também. Beleza, galera? Tamo junto. É nóis. Abração de toda a AgroMode. Muito obrigado pelos mais de 100 inscritos em nosso canal. É nóis. Tamo junto. E vou fechando esse vídeo com esse Jactor, cara. Condor oitendo. Olha só isso, cara. Quando você estiver com esse mod aqui, olha só que coisa linda. Mano, isso não tem, né? Não tem igual. Olha só os detalhes desse Jactor, cara. Olha só isso. Bom, galera. É nóis. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos, seguir a gente lá no Facebook. E... Se inscrever em nosso canal no YouTube. Dá uma passadinha no canal do Andrade também. Ele faz live todos os dias, se eu não me engano. E não se esquece de se inscrever no canal do Andrade também. É nóis. Tamo junto. Falou. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.